A maior inimiga de Camilla vai surpreender todos ao ser apresentada como irmã de Katia. O nome dela é Eunice. Ela é a diretora que perseguiu a jovem na escola. No entanto, ela vai se sensibilizar com o drama de Lourdes, que vai se tornar uma importante aliada da babá na busca pelo filho perdido. Saiba todos os detalhes nesse vídeo especial que preparamos para você aqui no canal. Só que antes deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Será que a mãe de Camilla deve aparecer na novela? O que você acha? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente. Desde já o meu muito obrigado. Você vai ver em breve que Lourdes vai revirar o passado de Katia mais uma vez na trama de Manuela Dias. A babá vai chegar até Eunice. Em cenas previstas para irem ao ar na primeira quinzena de fevereiro, o público vai descobrir que a diretora da escola em que Camilla trabalha é irmã da traficante de crianças. Mas não é só isso não. Ela também é irmã da enfermeira Tânia, que acabou se envolvendo nos crimes de Katia. No entanto, Eunice vai garantir a babá que jamais se envolveu nesses crimes e vai prometer ajudá-la. Nos próximos capítulos, a diretora vai começar a procurar alguma pista nos pertences de Tânia para ver se localiza algo. Eunice vai ficar surpresa ao localizar alguns documentos. Ela vai entregar tudo para Lourdes. Nessa ocasião, o público vai perceber que existe uma grande chance de que Eunice seja a chave para todo esse mistério. Como você sabe, Bettina descobriu que algumas folhas do livro de registro do hospital foram roubadas. Lourdes até conseguiu falar com o médico responsável por assinar o falso atestado de óbito de Domênico. Ela chegou a marcar um encontro com esse médico e depois flagrou o sujeito com Tânia. Lourdes logo percebeu que a mulher trabalhava no mesmo hospital que Bettina, ao reparar a logomarca da instituição de saúde na roupa que ela usava. No entanto, esse mistério não será esclarecido ainda. Pois no capítulo previsto para ir ao ar, Lourdes vai aparecer com os papéis em suas mãos. Porém, sem ter ideia ainda do que vai descobrir. Mas me conta aí, será que a mãe de Camila deve aparecer na novela? O que você acha? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente. Para mais vídeos, aí é só você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum detalhe da sua novela favorita. Mais uma vez, meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.